Oi, turma! Turma, bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco, mano! Bora pra mais um vídeo no canal do Louco São Paulino, mano! Acabou a data FIFA, mas o São Paulo não joga, né? Ei, Carpinho! São Paulo acho que joga só semana que vem, porque agora tem as finais do campeonato, tem agora as finais dos campeonatos estaduais, aí o São Paulo joga na Libertadores, tá certo, mano? E aí o Carpinho tem gente da imprensa, e eu gostaria da ideia, viu, mano? Eu quero muito, tomara que essa volta aí o São Paulo ganhe esses dois jogos que tem na Libertadores antes de começar o Brasileiro, mas se não ganhar vai ser pressão em cima do Carpinho, eu não sei se ele vai aguentar. Ele não aguentando tem um nome aí que eu gostaria, e tem gente da imprensa que também gostaria. Vou falar pra vocês aí agora, e o Arboleira também arruma o BO nessa data FIFA aí. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa o seu gostosinho, que é importante pro crescimento do canal, tá certo? Tá com o dedão no like, deixa o seu gostosinho, que é importante pro crescimento do canal. Ó, mano, Filipão, Filipão não é mais treinador do Atlético, o Atlético agora já contratou lá o Gabriel Milito, que é o novo treinador do Atlético Mineiro. Tá com o dedão no like, o cara do Daniel. E aí o Filipão é mandado embora do Galo, e o Carpini... A realidade é essa, cara, o Carpini tá com os dias contados no São Paulo. Nós todos, São Paulino, que é o bem do São Paulo. O Carpini no bem é muito bom. Tomara que a volta agora, o São Paulo ganhe esses dois jogos bem na Libertadores, comece bem o brasileiro, que vai ser bom pro Carpini, mas a pressão tá muito grande pra ele ser mandado embora, véi. Ele já não é nem na mais unanimidade no São Paulo. Os jogadores e o Muricy estão com ele, isso é importante, mas não adianta nada os jogadores estarem com ele, se o time for uma bagunça. Nenhum jogador, mesmo jogadores correndo pra ele, mas... O São Paulo foi eliminado, no Novo Horizonte, com o time bagunçado, os jogadores não entregou pra derrubar o Carpini. Então tem que ter o mínimo de organização do time, que ele não tá tendo. Vamos ver agora com esse tempo que ele tá tendo pra treinar, se ele é o melhor time. E aí já surge nomes, né, mano? E o Filipão surgiu como um nome aí, eu gostaria. Eu gostaria, acho que pra Libertadores daria muito certo. O Filipão aí... O Filipão chegou em, acho que nove semifinais de... Eu gostaria, cara. Gostaria muito. Vou falar pra você, louco, quem você prefere o São Paulo jogando a Libertadores, treinado? O Filipão ou o Carpini? O Filipão. Surgiu até o nome do Mano Menezes aí, mas tá louco. Nossa senhora, mano, não. Agora o Filipão eu gostaria. E tem gente da imprensa que também gostaria de Filipão no São Paulo, mano. Tem gente da imprensa que também gostaria de Filipão no São Paulo. Dá uma ligada. Um cara que... Vocês vão achar que eu sou louco. Que medo! Que eu sou louco. E eu gostaria de ver treinando o São Paulo nesta Libertadores. Não tá muito seguro no Atlético Mineiro, não. É o Filipão. Ô, louco. Eu acho o Filipão... Acho que o Filipão poderia arrumar esse... É um cara que tem envergadura, experiência pra organizar esse time aí no sentido de fechar a casinha e, por exemplo, tirar um Luciano do time e botar num segundo tempo. Falar pro Rames, olha, se não puder jogar, você não vai jogar por causa disso. O Filipão, aquele cara que todo mundo fala que a ideia é antiquada, etc. Eu acho que poderia funcionar numa Libertadores do São Paulo. Questiona-se se ele, nessa altura, ele vai querer... Não sei, disse que vai se aposentar esse ano. Eu gostaria, mano. Esse aqui é o Daniel Perroni, o Sombra. Eles têm um canal Semana Tricolor. Eu gostaria do Filipão no São Paulo. Eu também concordo. Tem mais gente, ó. Tem mais gente que gostaria de ver Filipão no São Paulo. Eu acharia uma boa, viu, mano? Eu acho que o Carpini não vai ter vida longa no São Paulo. Eu acho que a próxima derrota do São Paulo, se o São Paulo voltar agora e perder lá pro Taderno Argentina, é capaz até do Carpini entregar o cargo. O Carpini deve ter uma multa abaixo porque ele não vai aguentar. Já não tá aguentando a pressão, mano. A pressão pra... né, extracampo já tá muito forte. 93% do torcido do São Paulo quer longa, quer ver o Carpini. Se o São Paulo voltar e jogar bem, ponto pro Carpini. Ganhar lá na Argentina bem, ganhar no Cobressal, goleano, aí boa. Aí mostrou que o time tá com padrão. Agora, se voltar o time todo bagunçado jogando igual tava jogando, aí não adianta, aí não vai... é a mesma coisa dar murro e ponto de faca, mano. Então é melhor mandar embora pra não... acabar com a Libertadores e o Brasileiro aí, mano. Se o São Paulo... Quando for que o São Paulo perde, pode acontecer, entendeu? Agora, se nós ganhar as duas, aí fica bom. Eu acho que se perder... Eu acho que se perder pro Tadiel, ele tinha que mandar embora. Fora se o jogador tá com ele, pode mandar embora com 14 jogos. Fora, pode, cara. O time não tá jogando nada. Eu não sei o que aconteceu também. O time tava até bem, começou bem, ganhando do Palmeira, ganhando o campeão do Palmeira, batendo o tabu com o Corinthians. Por mais que... É... Mérito do Carpinho. O Carpinho já tá na história do São Paulo. Que ele foi o treinador que ganhou a Supercopa e foi o treinador que quebrou o tabu. Né, lá. Ó, tem mais gente pedindo Filipão no São Paulo. O que é isso? É isso, mano. E os dois? Vamos lá, mano. A pergunta rápida, simples e objetivo. Você contrataria Filipão agora pra substituir Carpinho? Se fosse pra... Sai o Carpinho e veio o Filipão, hoje eu contrataria. Mas assim, é muito... Eu preferia outro nome. Se você fosse o presidente, você chegar aí e falar assim, muito obrigado, Carpinho. Vem cá, agora. Não, isso eu faria mesmo se eu não fosse o Filipão. Pode trazer isso. Eu sabe que o meu favor é o Mourinho. Esse desejo de ver o Mourinho jogando uma Libertadores. Tem um casamento que é quase que jogando uma Libertadores. É, então. O Filipão... Eu gostei na cara do Birner. O Birner pode me desmentir, mas o Filipão é o treinador brasileiro mais bem sucedido em Libertadores. Ele tem os títulos que o Tele Santana tem, que o Lula Pereira tem, um campeão, um time de piores, inclusive. Só que ele chegou mais vezes nas fases mais agudas. Até o ano passado, o Filipão jamais tinha caído antes das oitavas. Foi o primeiro ano. Então, assim, o São Paulo, que é um time de extrema tradição internacional, que tem uma grande obsessão para Libertadores antes de outros clubes terem, no São Paulo, que tenta voltar a Libertadores em alto nível, trazer o Filipão era uma aposta boa. Um cara que tem muita experiência, trajetória internacional, é um especialista em copas e é um cara muito associado a grupos bem unidos, famílias, que é o caso do São Paulo. Os jogadores do São Paulo hoje... Os jogadores... Os caras ainda cornetam, os caras ainda tiram onda, o Zé Elias, o Xarope, dando risada. Eu gostaria de ver o Mourinho, o salário do Mourinho é 18 milhões. 8 milhões por mês, 18 milhões toda... Toda a equipe do Mourinho. Já pensou? Eu acho que é outra coisa, se o São Paulo mandar embora o Carpini, vai ter que gastar dinheiro para o treinador, tem que pagar mais de um milhão para o salário para o treinador aí, mano. O salário do Carpini não deve ser nem 500 conto. Então aí é bom o São Paulo, porque o time do São Paulo é bom, e se mandar o Carpini embora vai ter que gastar dinheiro para o treinador, pagar mais de um milhão de salário para o treinador aí, tá certo? Eu gostaria de ter o Filipão assim, Mourinho seria espetacular, Mourinho no São Paulo seria espetacular. Mas vamos ver, vamos ver, vamos torcer para que o Carpini consiga fazer esse time jogar agora na volta enquanto o São Paulo voltar e os dois jogos da Libertadores, aí depois tem a estreia do Brasileiro. Vamos ver, tomara que o Carpini arrume o São Paulo e possa fazer o time do São Paulo jogar bola, tá certo? Tem a treta aí, o Arboleda lá, na data FIFA agora, o Equador jogou com a Espanha e jogou Colômbia, o Equador, Arboleda é da Colômbia, pô, Arboleda é do Equador, né? O Arboleda é do Equador, caralho, o Arboleda jogou aí, teve essa data FIFA, o Arboleda foi para a balada lá nos Estados Unidos, velho, ele mais três jogadores e um dos jogadores é de menor de idade, deu um BO, vazou o vídeo do Arboleda com um monte de dólares, com mulher, zada, tudo, e a imprensa do Equador tá brava com o Arboleda e com isso o Arboleda pode pegar uma suspensão de jogador, não ser mais convocado, tomara, se o Arboleda com certeza vai ser convocado para a Copa América, o São Paulo vai ficar nove rodadas sem o Arboleda, ó o BO aí, mano, ó o BO, olha aí, Arboleda, ó, o Arboleda não jogou, por que não jogou? Porque na véspera da partida, ele, o Gonzalo Plata e o menino de 16 anos, Kendri Paez, foram numa balada, passaram a madrugada anterior ao jogo numa balada, uma balada proibida para menores de 18 anos, detalhe, o Kendri tem 16 anos, além do Arboleda ter sido flagrado na balada junto com os dois companheiros, agora tem o problema, que é um problema judicial, nos Estados Unidos é um delito levar um garoto de 16 anos a uma balada para menores de, para proibida para menores de 18, então a seleção equatoriana vai deixar os Estados Unidos agora, a imprensa equatoriana tá falando muito mal da atitude do Gonzalo e do Arboleda, tá pedindo que eles não sejam convocados para a Copa América e caso a justiça norte-americana tenha algum tipo de ação contra o Arboleda, ele pode ficar impedido inclusive de disputar a Copa América pela seleção do seu país que acontece nos Estados Unidos, o que pro São Paulo não seria um mau negócio, ele passaria a jogar o campeonato brasileiro e não perderia rodadas, mas a chapa ficou quente pro Arboleda depois de ter sido flagrado na balada e principalmente com o menor de idade, não tá fácil não pro São Paulo, mesmo à distância, viu Bruno? Aí eu falava você, rapaz do céu, ele tirou onda aí nos stories dele, agora na minha na minha folga eu vou ler a Bíblia porque assim o povo me deixa é bom ler a Bíblia também, você pode fazer duas coisas, curtir, sair e ler a Bíblia, ele tirou onda, seria sensacional a seleção suspender-se ele e não convocar, levaram o moleque 16 horas, andorinho que acompanha morcego morre debaixo da gaiola, pô, debaixo da gaiola, toma cuidado, tomada, arboleda, não prejudicando o São Paulo dentro de campo, eu não ligo, o ruim é se começar a sair, chegar atrasado em treino, de ressaca, aí não vai jogar porque saiu, curtiu, vai começar a prejudicar o time, não começar a jogar nada dentro do campo, aí é ruim, mas o arboleda tá entre os três melhores zagueiros do Brasil, ele, Gustavo Gomes, Fabrício Bruno, Léo Pereira, talvez são os quatro melhores zagueiros do Brasil, então o arboleda, eu nunca liguei de jogador enchar a cara, chapar o caneco, até porque se eu fosse jogador, ia fazer igual esses caras aí, ia ficar em casa, eu me conheço, não sei como é que eu era, nunca fui santo também, só não pode, eu por exemplo, eu na época que eu saía, era doidão, saía, chegava em casa seis, sete horas da manhã, ia trabalhar, não perdi emprego por causa de cachaça não, não perdia dia de trabalho por causa de cachaça não, nunca, ia trabalhar varado, no carnaval, não trabalhava, é, trabalhava varado, mas não perdia emprego, não perdia dia de trabalho por causa de cachaça, de bebedeira, ia ruim, mas ia, tá certo? E o arboleda, ia ser uma beleza, se não convocar ele, o São Paulo, se convocar ele, vai perder, quem for convocado para a Copa América, vai perder, vai ser desfalque por nove rodadas do Campeonato Brasileiro, e aí, deixe seu comentário, gostaria de Filipão no São Paulo, gostaria de Filipão no seu time, deixe seu comentário aí, valeu, é nóis.